Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fico muito feliz por estar mais um dia aqui produzindo conteúdo pra vocês. E hoje eu vou fazer uma receita que eu amo muito fazer, que é bolo de laranja. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vi que eu tinha uma laranja Bahia aqui na geladeira. E eu vou aproveitar pra fazer esse bolo, que é uma delícia, gente, sério. Fica super fofinho. E eu vou mostrar a receita pra vocês, tá? Vocês vão ouvir o barulho da minha máquina de lavar daqui atrás, porque ela tá, ó, pau em pau, porque tá dando sol agora. Então, é isso, gente. Vou mostrar a receita pra vocês. Vou deixar na descrição também, como eu sempre coloco direitinho, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo de receita, deem o seu like, tá bom? Vai me ajudar muito. Compartilha essa receita com alguém se você gostar. E me diz o que você achou, se você fez. Ah, gente, eu vou tentar também mostrar um pouquinho do resto do meu dia pra vocês. Porque hoje eu tenho curso de Libras, então eu vou tentar de novo mostrar pra vocês o curso de Libras. Se eu não conseguir, eu vou falar aqui depois no vídeo. Mas eu vou tentar ao máximo mostrar, tá? E o que mais eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Bora lá! Gente do céu! Eu sou a pessoa mais engraçada de todas. Eu ia fazer o bolo, vou fazer o bolo. E daí tá, fui pegar a farinha. Cadê a farinha, gente? Não tinha farinha. Aí saí correndo. A sorte tem o Mercado Glóticas. Saí correndo nesse mercado pra comprar essa farinha. Enfim, teremos bolo, temos farinha, teremos bolo. Então vamos lá. Vou começar cortando a laranja e vou mostrar pra vocês como eu faço pro bolo não amargar. Senão ele fica amargo. Inclusive eu já vou colocar agora, como eu vou começar o bolo agora, eu vou colocar o meu forno pra aquecer, tá? Vou botar a 180 graus e assim quando eu for colocar no forno já vai tá bem quentinho, tá? Então, gente, a laranja já tá lavada, tá? E eu vou cortar ela dessa forma aqui. Vou cortar em quatro. Assim. E o que que eu vou fazer? Essa parte branca eu vou tirar, tá? Vou tirar ela toda. Na verdade eu vou até cortar em mais porque ela tá bem grande. Vou cortar essa parte na metade também, essa também. O que que a gente vai fazer? Eu vou colocar ela com casca e tudo, tá? É com casca também. E esse é o importante de usar a laranja baía. A laranja baía, ela não amarga o teu bolo, tá? E essa parte branca aqui eu vou tirar fora. Então eu tiro de fora a fora. Que inclusive já sai a semente se tiver. Não pode ter sementes, não vai amargar assim, tá? Então eu já vou colocando aqui no liquidificador. Vou cortando e colocando no liquidificador. Pronto, gente. Já cortei. Já coloquei no liquidificador. E junto no liquidificador eu vou colocar. Quatro ovos. Vou colocar também. Uma xícara e meia de açúcar. Aqui eu tô usando o açúcar refinado. E três quartos de xícara de óleo. Tô usando óleo de soja comum, tá? Eu coloco sempre a laranja embaixo primeiro pra triturar melhor. Então daí tu presta atenção certinho se vai triturar todas as laranjas, tá? Porque às vezes pode ser que fique meio inteira no meio do bolo. E vou bater isso aqui tudo junto. Muito importante também você não bater muito tempo. Conta uns 10, 15 segundos no máximo, tá? Porque quanto mais você bater também pode acontecer de amargar o bolo. O bolo de laranja ele é meio complicadinho assim. Mas se tu seguir essas regras vai dar tudo certo, tá? E por último, gente, essa receita é muito fácil. Por último no bolo eu vou jogar toda essa mistura aqui dentro pra poder acrescentar a farinha. Ó, tô vendo que tem um pedaço de laranja? Depois, ó gente, untei a forma com margarina. Tá margarina mesmo, não é manteiga, é só margarina. Pra não grudar. Ela não tá suja, tá? Ela tá manchada. Só pra vocês ficarem cientes, tá? Não tá suja não, tá bem limpinho. Então vou passar essa massa pra cá. Vamos ver se vai caber, né gente? Eu acho que não. Talvez até dele. Vai, vai dar sim. Não, não vai dar, eu acho. Sim ou não? Sim ou não? Ai, que trabalho. Não deu tudo, né? Deu, sobrou um pouquinho e eu vou colocar em umas forminhas que eu tenho de cupcake. Ai, suja minha toalhinha. Então vou botar umas forminhas de cupcake. Que qualquer coisa, se eu precisar levar pra algum lugar, também dá pra levar. É melhor. Dou umas batidinhas assim, só pra sair o ar. E agora vou pôr nas forminhas. Então eu coloco nesse tabuleiro aqui as forminhas. Vai dar bem pouquinho, com certeza vai dar umas duas, três. Nem isso, vai dar duas, eu acho. Vou colocar aqui. Eu só não coloco a forma, e eu vou ter que colocar depois que o maior fica pronto. Eu só não coloco a forma agora, direto no forno, porque se eu não colocar esse tabuleiro maior, ela abre toda a forminha. Então fica bem feio. Oh, vai dar de fazer até mais uma. E ela queima, porque é muito fininha a forminha de papel, né? Então daí eu vou colocar aqui por isso. Mas a gente não perde massa nunca. Jamais. Vou colocar esse restinho aqui. Eu lembro quando eu ia, eu tava no ensino médio, ensino fundamental, eu mesma fazia os meus lanches, né? Então, deixa eu limpar esses pingadinhos aqui. Eu sempre fiz os meus bolos sozinhas. Eu sempre gostei muito de fazer bolo, de cozinhar. E quando eu aprendi a fazer bolo, daí eu fazia os meus bolos pros meus lanches. E eu sempre comprava essas forminhas, e daí eu fazia. Levava um, dois bolinhos desse pro meu lanche, e daí eu não gastava dinheiro na cantina. E comia coisa boa, né, gente? Então eu lembro que eu sempre fazia isso. E até as pessoas riam de mim que eu tava... Eu velha no terceirão, e eu tava sempre com meus bolinhos de lanche. Sempre. Nunca faltou. Então agora eu vou colocar no forno o nosso bolo. Vamos ver, gente. Tomara que dê certo. Gente, não reparem esse tanto de forma aqui em cima, porque eu guardo elas dentro do forno. Então quando eu tenho que fazer pão, eu coloco elas pra cima. Mas vamos lá. Vamos esperar sair um pouco esse calor do forno. Vou colocar aqui. E ela veio... O meu forno veio com uma forma dessa daqui, ó. Dessa preta aqui. E eu coloquei lá embaixo, porque a última vez que eu fiz com essa forma aqui, ele queimou, deu uma queimadinha embaixo. Eu creio porque a forma de silicone ela é fininha, né? Creio que seja por isso. Então... Ah, inclusive, gente, dá pra colocar aqui lá, os debaixo. Ah, que legal. Pera aí. Ó, já vou colocar aqui. Dentro dessa. Que daí a gente já economiza energia, né? Quanto mais... Quanto mais a gente puder economizar, melhor. Então, eu deixei ela ali pra poder não queimar. Fazer uma barreira no durador de baixo. Pera aí, deixa eu botar aqui pra vocês me verem, né? Pra fazer uma barreira no durador de baixo, que daí ela não vai queimar. Pra pré-aquecer... Nossa, que pele viçosa. Erroliosa mesmo. Pra pré-aquecer o forno, eu coloquei a 180 graus. O meu forno, na verdade, eu ponho 150. Mas eu... A primeira vez... Então, gente, só pra contar a história pra vocês. Eu toda faceira, né? Com meu forno novo, disse eu vou fazer um bolo. Gente, eu queimei o bolo. Porque eu botei a 180 graus. Na verdade, o meu forno... Eu não sei se é um problema dele ou se ele é muito forte. Mas tem que colocar sempre a 150 graus. Mas aí no seu forno... Aí no teu forno, tu coloca 180. Mas o meu é 150, tá? O bolo ficou pronto, gente. Vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, gente. O bolo tá aqui. Ele tá bem quente. Então, eu tô deixando ele esfriar pra poder desenformar ele. E aqui estão os três bolinhos. Aqui eu tô fazendo uma pizza... De frigideira pra mim comer antes de ir pro curso rapidinho. Que eu já tô atrasadíssima. Mas na hora que eu chegar em casa, daí eu vou desenformar e vou mostrar pra vocês, tá? Ó, gente. Esse é meu look. A Nina. O que foi, amor? Você não quer que eu saia de casa? Você não quer? Então, ó. Botei uma blusinha de lã de gola em alta. Uma calça. Um casaquinho de lã batida. E vou botar um tênis. Ainda estou de pantufa. Você não quer que eu vá embora? O Matheus já tá chegando pra ficar com você. Ela fica bem triste, gente. Bem triste mesmo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 fogo, eu vou só misturar agora. E é super legal, porque é como se fosse um inglês, um francês, sabe? É super legal, assim. E tu poder falar de Jesus pra essas pessoas, que são o terceiro povo menos alcançado pelo evangelho, então é super importante, assim. Eu via, começou com as pessoas lá na nossa igreja, traduzindo, né? Lá na frente, traduzindo cultos, traduzindo as músicas e, gente, eu olhava aquilo e achava lindo, assim, sabe? Fiquei muito emocionada. Ficava muito emocionada quando eu via, então abriu a oportunidade de eu fazer o curso e eu resolvi fazer e, nossa, tá saindo muito legal, assim, poder... Agora eu já posso formar frase, claro, não é fácil, assim, pra mim, porque tu tem que lembrar de todos os sinais, mas é treino, né, gente? Treinando, dá tudo certo. Então, vamos lá. Colocar aqui a calda em cima e vou comer esse bolo, que eu tô com maior vontade de comer esse bolo. Eu não deixei meu marido, tadinho, comendo o bolo, com o meu bolo. Aí eu mostrei pra vocês ali, não sei se vocês viram, e eu mostrei ali pra vocês, vocês viram, a gente comprou o álbum da Copa pra completar e... é o meu primeiro álbum da Copa, nunca tive álbum da Copa, meu marido já teve vários quando era criança e daí ele até mandou mensagem ontem, ai, vamos comprar, vamos fazer? E foi super legal ontem, aí eu botei os trechinhos dele me explicando como é que era e tal, como é que colava. Nossa, gente, super legal, assim. E já temos que comprar mais... Mais... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Figurinhas. Tô mexendo numa criança. Só pra dizer assim, que eu, uma vez na minha vida, eu tive um álbum da Copa, né? Daí, como a gente tem alguns amigos que também estão fazendo, a gente copa, troca figurinha, caso seja necessário, né? E... Provavelmente hoje ou amanhã a gente já vai comprar mais figurinhas, e, nossa, achei muito legal, gente. Sério, muito legal mesmo. Agora era difícil, né, gente? Era de partir esse bolo. Ó, eu tentei não tapar toda a decoração pra ainda ficar alguma... Alguma... Algum detalhe do bolo, né? Então, vou cortar aqui. Eu tô ansiosa pra comer esse bolo. Misericórdia. Meu Deus. Olha, gente. Que tristeza. Ai, ai. E ele fica super úmido. É muito bom esse bolo. E a gente ainda pega esse ganache aqui que veio pra cá e bota bem por cima do bolo. Assim, bem magro, né? E a pessoa tá de dieta. Nem parece. E bora tomar café da manhã pra ir pro pai. Meu Deus do céu. Seu filha de Deus. Nossa, gente. Muito bom. Vale muito a pena. Socorro. Já foi quase o pedaço todo. Tchau, tchau. 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 Oi gente, voltando da academia agora, acabada, morta, morrida, meu Deus, e viram o pôr do sol, que coisa mais linda, bem atrás do meu prédio, ou seja, eu não vejo todo dia, tá rosa, laranja, assim, tá muito lindo, tá muito calor, então provavelmente esse rosa é disso, sabe? Acabei de voltar da academia e agora eu vou no jogo do time da minha cidade, então eu vou, ver se eu mostro pra vocês, tá, vou mostrar o time que é. Oi, amores, oi, vamos, 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 ai que lindo, que lindo, tá mostrando um sorriso para mim, tá mostrando um sorriso, que sorriso lindo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ai, ai, que fazeira, que fazeira, que fazeira, ai, que sorriso mais lindo que você tem, você tem um sorriso muito lindo, ai, que saudade, né? Vamos comer um biscoito? Vamos comer um biscoito? Pra você, que você se comportou, ô meu Deus, que você se comportou, vamos comer um biscoito, vamos. Gente, esse é o time, Criciúma Sport Club, eu moro em Criciúma, Santa Catarina, e esse é o time da minha cidade, ele tá na série B, mas eu não torço, não é que eu não torço, tá, eu torço, eu canto as musiquinhas lá e tal, mas é mais pelo meu marido, né? Pra ser bem sério, mas então, vou tomar um banho agora, essa aqui é a camisa que eu tenho, mas tem várias, né, gente, tem branca, tem de várias cores, então, mas a original é preta, amarela e branca, tá, então vou tomar um banho, depois eu mostro como ficou meu lookinho com a camisa do Criciúma, até mais! Oh, não! Amor Tigre, 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 Am A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Oi gente, hoje já é sexta-feira por aqui, eu acabei de terminar de editar esse vídeo pra vocês e vi que eu não finalizei, terminei ali no jogo e acabei não mostrando mais nada pra vocês. O vídeo já tava bem grande mesmo, já tá dando quase meia hora de vídeo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e consegui mostrar bastante coisa aí pra vocês do meu dia a dia. Desculpem se ficou meio picado assim, mas eu ainda não tenho muita destreza em gravar vlog pra vocês, mas espero melhorar bastante, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou começar outro vídeo já, que hoje é sexta-feira, eu tenho bastante coisa pra resolver na rua, então vai ser o próximo vídeo aí pra vocês, tá bom? Espero muito... Ô meu Deus do céu, eu tô aqui voando, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Me contem aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês têm alguma dica de vídeo pra mim, pra eu gravar, se vocês têm curiosidade, me digam aí que eu vou, com certeza eu vou gravar pra vocês, tá bom? Então, deixem o like, tá? Vai me ajudar muito na divulgação do canal e é algo muito importante pra mim, eu tô muito feliz com cada visualização que eu vejo, que o pessoal vê os vídeos. Gente, eu fico muito feliz, muito, por mais que seja pouco, eu fico muito feliz de vocês estarem tirando um tempinho pra ver o meu conteúdo, tá bom? Muito obrigada, compartilhe com seus amigos esse vídeo se você gostou, e é isso, gente. Se inscreva aqui no canal, tá? Ativa o sininho pra não perder mais nenhum conteúdo meu, aqui nós temos vídeo todas as terças e sextas, às seis horas, então eu espero vocês nesses dias, tá bom? Um super beijo e até o próximo! Tchau, tchau!